Muito boa tarde a todos, sejam todos mais uma vez, bem vindos a nossa casa, vamos dar início a nossa reunião de hoje Nossa irmã Sueli vai dar sequência ao estudo do perispírito, vamos fazer o nosso momento de reflexão e fazermos então a nossa prece para darmos início então ao nosso encontro, vamos orar então Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pedimos nesse momento o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade para que assim possamos dar sequência ao estudo na tarde de hoje que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída e com certeza o será e que nós outros assim possamos apreender ao máximo todos esses ensinamentos que assim seja mestre Jesus em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso Sueli Machado Boa tarde para todos nós Dando sequência portanto ao estudo do perispírito e suas propriedades Essa, toda essa, esses conceitos e esse estudo, Kardec não desenvolveu todo esse estudo no livro dos espíritos Então a nossa bibliografia para isso aí foi Zalmiro Zimmermann que fez um ótimo trabalho sobre perispírito e nós estamos então desenvolvendo esse estudo dessas propriedades do livro dele E também de outros artigos de Gabriel Delany Ele inclusive cita muito Gabriel Delany, Leão Deni Ele fez um estudo muito bom sobre o perispírito Então nós paramos nesse quadrinho aí sobre a questão do perispírito que na terra as faculdades intelectuais estão ligadas em suas manifestações a um certo estado do corpo e o cérebro é o órgão pelo qual o pensamento se transmite ao exterior Nós estamos nessa propriedade aqui individualizadora e sustentadora Então vimos que o perispírito é como se fosse aí uma impressão digital do espírito E ele vai sustentando essa organização física a qual ele, através das ordens do espírito ele organizou Então ele é uma um aglomerado fluídico mas composto ainda de matéria portanto tem uma organização aí atômica ele tem ele possui elementos bem essenciados na matéria muito essenciados capaz então de interagir fazer o espírito interagir com o corpo físico Então nós estamos nessa função aí importante dele e paramos aqui na semana passada o cérebro porém muda perpetuamente as células dos seus tecidos as células dos seus tecidos são incessantemente agitadas modificadas destruídas por sensações vindas do exterior e do interior e do exterior mais do que as outras essas células submetem-se a uma desagregação rápida e num período assais curto são integralmente substituídas substituídas as células do cérebro então nós estamos sempre com essas células sendo renovadas mas como a gente já falou elas não são renovadas do nada né elas são claro que se são renovadas elas tem que ter uma ascendência então elas vão sendo feitas a cópia da outra que já existe e com todo o conhecimento que ela já traz com tudo aquilo que ela já sabe que é pra fazer até na semana passada a gente deu o exemplo né daquele cristalino opaco e ele explica ele vem a calhar muito dentro dessa função aí porque como a gente deu aquele exemplo do cantor ele tinha tudo direitinho só que o cristalino não deixava passar a luz né ali ele tinha um problema que depois ficou sendo dito como cristalino opaco quer dizer que as células neuronais responsáveis pela visão elas não aprenderam porque como elas não receberam a instrução da luz né elas não aprenderam o que fazer com aquilo ali quando foi desobstruído a passagem da luz e ela passou a retina deixou passar a luz ela chegou até essas células nervosas só que neuronais só que ela não aprendeu então aquelas células elas iriam ser renovadas sempre no modelo das antigas e as antigas não aprenderam a fazer nada com a luz que chegava até elas então nesse caso ele teria tudo normal né as células se renovando ali mas no modelo da antiga a passagem foi desobstruída mas não houve o aprendizado então ele continuou sem enxergar e sendo aí diagnosticado um cego de vistas perfeitas né de tudo no lugar então essas células elas vão sendo renovadas elas vão vão se atualizando mas no modelo da antiga e assim dessa forma a gente vai vendo o envelhecimento do corpo da pele né e de tudo porque elas são renovadas sempre dessa forma né como conceber então a conservação da memória e com esta identidade porque se elas são né vão sendo renovadinhas dá a impressão de que aquelas que guardam a memória vão morrer e as outras vão chegar ali e não vão conhecer nada teoricamente seria assim né teoricamente seria isso mas aí o que acontece né argumentos validados para o mecanismo fisiológico e o intelectual bem mais intenso resulta a renovação quer dizer dessas observações todas né resulta a renovação incessante das moléculas a conservação da lembrança as sensações e os pensamentos registrados não são apenas no corpo físico mas também no que é imutável no invólucro fluídico da alma que esse é imutável ele não muda ele vai com o espírito ele não morre né ele é o corpo do espírito eis como se pode representar o fenômeno então Gabriel Delany fala sobre isso e nos explica como que pode representar o fenômeno então olha só para termos uma sensação faz-se preciso essa é a explicação de que como acontece né delas copiarem assim para termos uma sensação faz-se preciso que um dos órgãos dos sentidos seja excitado por um movimento vibratório capaz de irritar o nervo correspondente então porque a gente tem uma sensação a gente tem que ter isso olha faz-se preciso que um dos órgãos dos sentidos seja excitado por um momento vibratório capaz de irritar o nervo correspondente quando há uma anestesia local há uma suspensão dessa irritação do nervo então a gente não sente nada né então para que se tenha a sensação que a gente tem qualquer sensação que seja né principalmente a sensação de dor né eu preciso que esse nervo seja irritado né através de um movimento vibratório o choque recebido propaga-se até o cérebro né então não é ali quando a gente dá um corte aqui não é aqui que está doendo a gente vai sentir a dor lá no cérebro isso vai se propagar lá né não é bem ali onde a alma toma conhecimento dele por um fenômeno dito de percepção então a alma nesse momento ela percebe o que aconteceu né através desse mecanismo que leva né até ela essa sensação mas só sabemos que nós sabemos que entre o cérebro e a alma está o perispírito que aquele choque deve atravessar deixando-lhe um traço então aquela sensação quando ela é levada ao espírito para que ele sinta que não é o corpo que sente é a alma o espírito então precisou do perispírito lembra aquele aquela foto aquele desenho né ele leva as impressões do espírito para o corpo e leva para o espírito as sensações do corpo então passa tudo por ele né passa tudo por esse aglomerado fluídico onde existem os órgãos correspondentes aqueles órgãos fluídicos que modularam os físicos e ele tem essa correspondência não são órgãos como nós temos no corpo físico né mas órgãos que correspondem porque o corpo físico é uma cópia dele né do perispírito então passa por ele passa por esse aglomerado fluídico que é considerado o corpo da alma e do qual a alma nunca se separa ao mesmo tempo em que é percebida a sensação o que se dá no instante em que a célula cerebral entra a vibrar o perispírito que transmitiu ao espírito o movimento registrou registrou nele ele registrou o que aconteceu passou para o espírito mas ele ficou registrado nele a célula pode então desaparecer cumprida a sua tarefa quer dizer essa célula cerebral aqui ela pode desaparecer e vir uma outra que vai ser modulada no mesmo estado vibratório daquela que morreu daquela que desapareceu porque aquele estado vibratório ficou registrado no perispírito e é ele que faz essa organização por isso que nada se perde porque tudo que passa para o perispírito para o espírito passa pelo perispírito então essa memória está registrada ali daí os nossos medos as nossas inseguranças porque em outras caminhadas aí da alma né com a que ela fez em outras experiências ela pode ter se deparado com situações que lhe causaram desconforto medo aquilo está registrado então quando depara de novo com a situação embora seja diferente mas algum elemento faz lembrar remete ao passado como está registrado lá tem medo é o caso que a gente já falou aqui dos medos que a gente tem eu não né que eu acho elas simpaticíssimas né as lagartixas tem gente que não pode ver aquilo tem um pavor né e isso é muito comum é muito comum eu tenho uma nora que quando eu falei com ela que tinha uma lagartixa lá no quarto achando que ela ia adorar né porque se por um acaso aparecesse um mosquitinho ali ela ia se livrar do mosquitinho que a bichinha ia apapá-lo né quando ela soube disso ela falou a sogra me desculpa mas eu não vou dormir nesse quarto então não ela falou porque se eu vir essa vigila parei de eu vou morrer de susto eu falei você vai morrer de susto ela vai morrer antes de você se você fizer alguma coisa nela porque ela corre de você ela tem medo de você né aí eu falei ainda por cima vai te salvar de uma dengue de uma chikungunha de uma zika né ainda vai te proteger ah não só que pelo amor de Deus se tem lagartixa aqui né não vou ficar então eu falei mas por que você tem medo já aconteceu alguma coisa né alguma vez caiu em cima de mim mesmo na hora que eu tava subindo assim pro terraço ela tava no cantinho acho que ela se assustou não sei lá ela caiu em cima de mim eu falei algumas vezes não nunca tive graças a Deus experiência nenhuma com isso ela falou mas em outras experiências ela pode ter tido com aqueles lagartos enormes né com aquelas coisas e aquilo ficou registrado então a gente tem medo de coisas que a gente não sabe explicar porque tem porque isso tá registrado tá registrado no nosso arquivo ou também logicamente que existem outras explicações né reencarnações próximas ficando então aquela aquela reminiscência de alguma coisa tem pessoas que morrem de medo de cachorro mas nunca foram assustadas por nenhum cachorro nunca né mas não podem nem ver nem passar perto eu me lembro que a minha netinha a minha netinha ela tá com medo agora que é 4 anos é a idade do medo mas eu tenho uma prima que ela ficava comigo quando ela era pequenininha e ela ela devia ter uns 4 3 ou 4 anos eu mas não mais ela já devia ter quase 6 tanto que eu ainda pensei gente já passou a fase do medo né de 3 4 anos assim eu passei ano na praça com ela ali de repente ela para de andar eu dando a mão a ela ela era sempre foi minhonzinha assim eu dando a mão a ela eu olhei pra ela assim ela tava ficando branquinha branquinha parecia que ela ia de maior eu falei você tá sentindo alguma coisa amor ela só fez assim com o dedinho quando eu olhei do outro lado assim tava vindo um rapaz com um cão grande até um tamanho significativo mas eu acho que era uma raça que não na época ela é o rapaz até que se aproximar e eu ainda falei pra ele que não que aí acho que ela desmaiava né ela ficou tão tão assustada tão ruim tão ruim que eu ainda falei mas por que você ela falou tenho medo muito medo então ela não podia chegar e eu tinha uma fêmeazinha em casa que era um amorzinho né isso ela já tava já mais mocinha nem aquela coquerzinha que eu tinha que era uma dama uma lei de um docinho de cachorro ela não podia nem chegar perto dela e era uma coisa inexplicável quer dizer isso pode se explicar por alguma memória aí de muito atrás ou então talvez em alguma encarnação mais recente ela ainda tenha alguma reminiscência pode ter sido atacada por algum cão aí ficou aquilo ali muito marcado né mas então a gente não perde nada tá tudo registrado nessa nessa organização perespiritual e no corpo mental que entre da mesma maneira da maneira que a gente tem o duplo etérico que ele fica rente ao corpo físico né também criado pela alma pelo perespírito porque corpo físico não cria nada né criado pela alma que ele facilita né a ligação da dos fluidos do perespírito para acionar e irritar as células do corpo físico ele facilita isso esse duplo etérico ele fica bem rente ao corpo físico do perespírito para a alma também existe aí uma organizaçãozinha bem mais sutil que o perespírito nem tanto quanto a alma que se chama corpo mental aonde também estão registradas a todas as experiências principalmente naqueles momentos em que o perespírito precisa ser trocado quando o espírito não utilizar mais não precisar mais de encarnações daquele determinado plano ele vai deixar aquele material ali né do qual ele formou né aqueles fluidos daquele planeta que ele formou o seu corpo espiritual e vai pegar fluidos do planeta em que ele vai reencarnar para formar o perespírito então aonde ficaria então essa memória aí se ele está também fazendo essa troca ele não morre porque ele segue com o espírito sempre mas ele muda de material porque ele deixa né na terra os fluidos da terra e vai pegar de outro porque tem esse corpo mental que fica entre ele e a alma e o espírito então ficam ali registradas todas as experiências todo o conhecimento que a alma tem então nada absolutamente nada se perde então a célula pode então desaparecer cumprida a sua tarefa a que lhe deve suceder será formada pelo perespírito claro dirigido aí pela alma porque sempre a alma que comanda né que lhe imprimirá os mesmos movimentos vibratórios que recebera assim a sensação será conservada e apta reaparecer quando queira o espírito tá vendo isso aqui é importante ó assim a sensação será conservada e apta a reaparecer quando queira o espírito então o espírito é que tudo comanda quer dizer quando nós nascemos sem nenhum problema no cristalino né então a luzinha passa voltando ao mesmo exemplo né então passa a luz aqueles neurônios responsáveis recebem essa luz e vão fazer aí o fenômeno da visão então quando essas células morrerem quando elas precisarem de ser substituídas elas vão ser substituídas por outras que vão carregar esse aprendizado que ela já tem enquanto que aquela do Steve Onder não tinha esse aprendizado então todas as que seriam formadas dela não iam saber o que fazer com aquela luz chegando lá e ele nunca iria portanto enxergar importa necessariamente assim seja pois a certeza do trabalho molecular do cérebro é absoluta o substrato quer dizer tem que mudar tem que fazer renovação né o substrato material é incessantemente destruído e reconstituído não fosse o perispírito uma série de fonógrafo natural uma espécie de fonógrafo natural a registrar sensações para reproduzi-las mais tarde impossível se tornaria adquirir conhecimentos pois o novo ser aquele que incessantemente substitui o antigo nada conhece do passado né então as que vem as que vão ser substituídas tem conhecimentos e toda aquela renovação vai ser em cima desse conhecimento que ela tem então a renovação é sempre no mesmo estado vibratório em que foi registrado no perispírito estão acompanhando aí a importância do perispírito né quando a gente vai estudando e que a gente vai vendo que nada acontece sem ele é nada mesmo é nada mesmo não tem nada que possa acontecer sem ele porque para que o espírito interaja com a matéria vai precisar dele sempre sempre quando ele já tiver o espírito muito evoluído no máximo da sua evolução em termos em termos relativos porque absolutamente perfeito só Deus ele não vai precisar mais desse trabalho todo do perispírito mas ele vai continuar com ele segundo Kardec há alguns escritores e estudiosos que dizem que o espírito se desliga mas o Kardec fala que não que sempre vai manter aquela organização fluídica no nível da sua quintessência no nível da sua pureza então quanto mais puro é o espírito mais puro também é o seu corpo espiritual são os fluidos que o revestem e o auxiliam nisso aí agora a função organizadora extremamente importante todas elas que o perispírito sem ele lá não acontece então as funções são extremamente importantes individualizadora sustentadora agora a organizadora olha só essa função é percebida durante o processo de reencarnação pois cumpre a sua função de modelar e transportar as características para as células do corpo físico em formação o corpo físico se forma rigorosamente de acordo com as características do corpo espiritual então digamos nós estamos numa encarnação onde nós somos muitas vezes negligentes com a nossa saúde imprudente com as nossas atitudes e nós vamos fazendo portanto desorganizações nesta nesse conjunto nesse aglomerado fluido que é o perispírito e isso vai ficando marcado ali como tudo que a gente faz com outra pessoa inclusive eu já comentei com vocês traços do próprio caráter traços do próprio caráter e volto a recomendar o retrato de Dória Angrae porque ali isso está muito visível nos traços do caráter e não de ordem física nesse livrinho que Oscar Weidl escreveu ele transporta para a pintura que foi feita dele para o retrato dele suas falhas de caráter então substituindo a pintura pelo corpo espiritual pelo perispírito é a mesma coisa que acontece até nossas falhas de caráter vão sendo marcadas na organização perispírica até isso e as partes as lesões físicas também se por exemplo eu exploro alguém machuco alguém aquele aquela ferida fatal ou não que eu possa ter feito no corpo de alguém logicamente que eu feri essa alma também mas simultaneamente eu vou ferir a minha organização também eu vou marcá-la com aquela atitude então um exemplo eu dou aí um tiro em alguém então dei um tiro no coração de alguém e essa pessoa morreu na hora que eu dei aquele tiro que lesionou de morte o corpo da outra pessoa eu fiz aquela marca no meu também aquela ferida eu fiz no meu também no mesmo lugar ali e isso está registrado no perispírito o corpo meu vai morrer né num determinado momento meu corpo vai morrer e eu vou levar comigo aquele perispírito marcado naquele ponto ali com a lesão que eu fiz na outra pessoa ao reencarnar essa função organizadora que está aqui ela vai se for permitido para aquela encarnação que pode acontecer de ainda não ser permitido que eu resgate isso na próxima encarnação porque tudo vai depender da necessidade kármica às vezes eu tenho coisas até de maior necessidade para resgatar do que isso aí né das intenções todas vai depender de uma série de coisas para que eu possa resgatar na próxima encarnação se for permitido o que vai acontecer quando essa função organizadora do perispírito estiver em ação organizando material genético oferecido pelos meus pais por aqueles que estão me dando a parte física ali essa função organizadora vai organizar uma lesão lá no meu coração do corpo físico onde vai ser meu coração do corpo físico porque ela está presente nesse órgão fluídico correspondente do perispírito e eu preciso resgatar aquilo ali então eu vou renascer na matéria com aquele ponto lá que aquilo ali vai acontecer o que? Eu vou ter que sofrer algo naquela situação ali naquele local naquele órgão porque foi ele que eu lesionei de morte a outra pessoa então eu vou ter que desenvolver alguma coisa ali terá então que alguém me matar me dar um tiro para eu resgatar o meu passado não senão essa pessoa não teria responsabilidade sobre isso e ficaria um círculo vicioso eu matei alguém me mata esse que me matou vai ter alguém para matá claro que isso não pode ser assim não estaria de acordo com a sabedoria divina então o que que vai acontecer pode acontecer de alguém me dar um tiro ali pode pode alguém menos avisado alguém imprudente ou negligente pode ser pode ser intencional pode pode ser num assalto pode ser numa bala perdida que tem endereço que não existem balas perdidas elas todas elas tem um nomezinho ali marcadinho né porque quando acontece uma briga de quadrilha com policiais muitos tiros vão sendo desfechados hoje mesmo lá na ponte teve lá o sequestro de um ônibus e o sequestrador foi morto e na hora que aconteceu o tiroteio que matou esse sequestrador ali uma daquelas balas poderia até pegar alguém que estava por ali por que que não pegou porque não tinha ninguém para resgatar isso ali não precisou né mas poderia ter acontecido poderia mais que ninguém foi ferido então aquela ali aquela briga ali né eles podem escolher arma de fogo pode escolher faca pode escolher o que for na hora de um enfrentamento desse aí eles só não podem escolher a vítima por que isso eles não podem escolher no caso ali eles tinham direção para aquele rapaz mas mesmo assim se ele não tivesse que morrer ali ele não ia morrer eu me lembro do escadinha quando recebeu aquela aquela saraivada de bala que chegou no hospital todo furado o meu primo era um dos socorristas e era cirurgião e participou da cirurgia porque eles estavam né precisando de vários ele me falou eu nunca vi ninguém tão furado assim e parecia que a bala fazia curva porque não atingiu um órgão letal ele saiu vivo dessa e às vezes uma pessoa leva um tiro só e morre ali né então são explicações que só por resgates kármicos é que a gente consegue explicar isso então no caso aí voltando ao nosso assunto se eu lesionei alguém de morte dei um tiro na pessoa aquela pessoa ali eu lesionei o meu perespírito então quando formar quando eu formar um novo corpo que vou habitar se já me for permitido aquele resgate eu espírito não mais Sueli mas o espírito que vai reencarnar que sou eu mas não com essa personalidade evidentemente eu vou marcar aquele ponto ali e num determinado momento né feito por escolha de provas recomendações aceitação de provas e expiações que está tudo né nesse contexto quando o espírito reencarna então ali ou eu vou ter que ter um problema lá vou ter que ter aí já não é mais aquela escolha das provas eu já não posso escolher como vai acontecer alguma coisa aí vai ficar por conta né dos meus relacionamentos no mundo que eu posso receber uma bala por causa da minha má conduta no mundo que eu posso também não ter grande valia aí né uma sociedade posso ser vítima então dessa bala que se diz perdida posso sofrer um acidente de carro e ter um vergalhão enfiado no meu coração posso desenvolver uma doença cardíaca naquele ponto ali que vai me levar muitas vezes a óbito ou não dependendo da necessidade de carro então muitas coisas podem acontecer e quem faz isso é o perispírito nessa função que está aí organizadora então nesse processo reencarnatório ele vai é modelar aquele material genético não é bem uma forma como muitas vezes não é errado o termo mas a pessoa entende diferente né como se ele fosse lá para dentro do útero e recebesse a massa genética como a gente faz com uma massa de bolo não é assim ele não vai para dentro do útero vai uma extensão dele sob a ordem do espírito que vai lentamente Kardec escreve isso molécula por molécula se ligando ao corpo físico então ele vai através dos meses de gestação ele vai organizando aquele material genético vai organizando aquele corpinho de forma a lhe dar a melhor condição para que ele possa resgatar o seu passado e para que esta alma encarnada né que está limitada pelas necessidades da atual encarnação desenvolva-se e se aperfeiçoe com tudo que ela tem que resgatar naquele naquela vidinha dela muitas vezes até no domingo agora no sábado ela veio aqui no em conselheiro no biseiro de beneses e depois ela foi no domingo ao João Batista lá no Amparo a oradora Célia Diniz que ela tem até um livro que ela escreveu ela é uma das mães que aparece naquele filme as mães do Chico né ela perdeu dois filhos então ela veio fazer uma palestra sobre como vencer a dor da perda né como vencer a dor da perda é muito é muito bonita a palestra dela está na internet não dessa que ela fez aqui mas ela eu já tinha assistido na internet essa palestra dela e ela ensina como conviver com essa dor então ela conta e é interessante esse caso da primeira morte que ela perdeu dois ela perdeu um com ia fazer quatro anos e a outra moça com 27 anos então esse todos os dois tem a explicação lógica da desencarnação deles mas esse dia que ia fazer ela ela no no livro parece que falam que é quatro ou é ela tem uma uma confusãozinha assim de três ou quatro anos qualquer coisa assim mas esse menininho quem assistiu o filme é pode constatar isso né porque aparece no filme no livro dela também ele era uma criança alegre feliz normal uma gracinha o terceiro filho dela o último filho dela estava com esse com três ou quatro aninhos aí ele brincando com a babá numa bicicletinha menor tudo bem mas um dia a babá resolve sair numa bicicleta maior de adulto e ele sentou na garupa e foram passear e ela diz que eles foram para comprar um pirulito aí depois com a bicicleta parada ela subiu na bicicleta e o menininho também no bagageiro lá da bicicleta mas ele era muito pequeno três ou quatro que seja quatro né quando ele subiu ele passou do quadro e caiu do outro lado aí bateu com a cabecinha no chão e ali foi uma coisa pequena dois pontinhos parece que ele levou uma coisinha pequena mas ele ele não ficou assim tão bem né parece que isso foi numa cesta não sei aí passou o fim de semana não teve nada na segunda-feira de manhã quando ele acordou ele teve uma convulsão foi ao hospital duas horas depois ele estava morto e é sempre né muito doloroso isso e ela contando que as pessoas cobram muito de famílias espíritas né como se o espírita não sofresse a perda dos seus afetos né aí ela veio a saber por uma psicografia dele mesmo e também o chico que eles eram muito amigos ela foi criada junto com ele os pais dela trabalhavam com ele e tudo então ele o próprio chico contou pra ela também que aquela criança veio pra ficar três anos só ela não veio pra passar disso e que inclusive o pai dela que já havia desencarnado vale por muito tempo ele ficou na casa dela auxiliando aquela criança nas brincadeiras pra ele não bater a cabeça no chão porque ele morreria se ele tivesse um choque assim ele nasceu com aneurisma e ele em três anos ele desencarnaria ele voltaria ele veio pra dar um tempo pra fazer um resgate de uma de um mau uso da inteligência dele na outra encarnação esse espírito ele usou muito mal a inteligência dele então ele lesionou a organização perispirítica e claro né ficou marcado ali então ele reencarna com aquele órgão danificado o cérebro porque ele fez isso quando usou mal a inteligência dele então aí a gente vê que foi um problema moral não foi nem físico né ele nem estragou o cérebro de ninguém ele estragou dele mesmo com as suas imoralidades usando mal a sua inteligência então ele veio com aquele problema no cérebro ele teria que ficar três anos só e que o pai ajudava para que ele não batesse a cabeça e não morresse antes da hora que ele tinha o momento dele então o pai dela desencarnar ajudava naquela hora que eles estavam brincando ela falou que eles tinham um hábito de juntar almofadas e ficar pulando em cima e bater a cabeça numa cadeira não é difícil né então o Chico ainda fala com ela você deveria agradecer a sua babá porque o marido dela achava que ela era responsável e queria até demiti-la você devia ajoelhar se agradecer a ela porque foi na mão dela que isso aconteceu e não na sua nem da do seu marido porque vocês não iam suportar o remorso então olha que coisa as leis divinas trabalham sempre a nosso favor sempre para nos proteger mas ela em momento nenhum ela disse que ela não teve essa revolta com ela não porque ela já era espírito marido que não era então ele teve muita dificuldade tanto que ela conta que na segunda morte que depois ela teve a filha de 27 anos acho que 16 anos depois dele essa menina teve uma dengue passou mal e também partiu aparentemente por erro médico porque o médico que era tão conhecido nessa cidadezinha pequena de Pedro Leopoldo não recomendou a transferência para um hospital de Belo Horizonte ela precisava de uma UTI quando ela foi o médico que recebeu lá falou que já era tarde que eles levaram ela muito tarde aí disse que ela ainda virou para o médico para você está escutando isso que ele está falando então naquela hora ela até responsabilizou mas depois numa carta que ela mandou ela explicou toda a desencarnação dela e por que que ela foi assim quer dizer as pessoas nós somos instrumentos não foi porque ele não transferiu ela antes que ela desencarnou não ele não transferiu porque não era para ser transferida porque ela tinha que desencarnar se ela fosse ia desencarnar de qualquer maneira porque ela precisava ir ela estava num resgate que numa das cartas delas ela conta é um resgate longo do é esse nosso papo aqui mas para a gente ver como acontecem as coisas quer dizer o perispírito nessa função organizadora ele marca os pontos que nós vamos ter que resgatar e muitas vezes isso é um resgate e vai nos levar da terra como no caso do garotinho levou e todos os pontos em todas as situações é sempre um resgate que a gente está fazendo de uma forma ou de outra foi porque tinha que ir senão não iria isso a gente está cansado de ver em todas as situações a gente só vai antes da hora pela própria mão eu sempre falo isso aqui e ela repetiu isso várias vezes na palestra dela a gente só vai quando tem que ir porque a fatalidade é só no momento da chegada e da partida às vezes a gente fala mas se não tivesse ido para aquela viagem já se não tivesse feito isso ia ser de outra forma ia ser de outra forma ia desencarnar porque está na hora senão Deus não ia permitir porque ele está no controle de todas as coisas a gente não pode esquecer disso então isso a gente com esse conhecimento que a gente vai tendo a gente vai vendo que essas coisas são fatos não são lendas contadas então continuando aqui também chamada função modeladora ou plasmadora e varia de acordo com a evolução espiritual então muita atenção aqui ó menor evolução hereditariedade maior evolução interferem nos cromossomos para formarem o corpo que melhor servirá para a sua missão o DNA tem papel modesto na organização celular se o espírito for evoluído se o espírito isso não quer dizer que essas pessoas que estão em resgate que o espírito não é nós não somos evoluídos ainda nós estamos na ordem dos espíritos interiores a gente precisa reconhecer isso nós carregamos as paixões nós carregamos as imoralidades os desvios de caráter ainda não somos malévolos não somos ruins mas também não somos não estamos no degrau da benevolência e do amor incondicional a gente precisa reconhecer isso a gente não está lá não está mesmo né ela mesma a Célia ela disse que a prepotência dela era tanta que ali que ela viu quando a filha dela partiu como ela era prepotente ela falou que quando a menina foi que ela disse para o médico não doutor não é tarde ela está viva e ela vai ficar boa porque nela ela conta que ela achava o seguinte tudo que eu já tinha que aprender e sofrer pela morte de um filho eu já sofri ela achava né todas as lições que eu tinha que aprender eu já aprendi e ninguém fica recebendo uma lição se já sabe se já aprendeu para ela ela já tinha aprendido ela já sabia aí ela falou ela não vai morrer ela vai ficar porque eu já recebi essa lição não demorou dois dias ela recebeu a notícia que ela tinha partido né então ela falou olha a minha prepotência de achar que eu já sabia tudo que eu já estava livre disso ela falou a gente não sabe quem a gente é na verdade por isso que a gente sofre então nós não somos espíritos evoluídos não a gente está em evolução a gente está caminhando para isso mas nós temos que ainda aprender muitas coisas para a gente ser considerado um bom espírito temos que nos livrar dessas imperfeições desses desvios de caráter que a gente ainda tem com a nossa com o nosso orgulho com a nossa vaidade com o nosso ciúme com a nossa inveja né com o nosso egoísmo isso é natural os espíritos sabem nós fomos criados simples e ignorantes nós estamos caminhando para aprender e nós não temos que ter vergonha disso ainda a gente só tem que ter vergonha de não fazer esforço para melhorar mas o espírita ele não é reconhecido por ele ser santinho por ele ser bonzinho não ele é reconhecido pelo esforço que ele faz para se tornar melhor é assim se a gente for esperar ser perfeito para ser espírita a gente não vai não vai ter espírito nessa terra aqui não é uma terra de provação expiação então somos todos muito cobrados mas a gente tem que ser principalmente cobrado pela própria consciência e não ter vergonha de errar porque é do erro que se chega ao aprendizado através dele o que a gente tem que ter vergonha de ficar errando é o velho né porque sabe que vai cair no buraco e pisa lá para cair esse que é o problema eu já trouxe até aqui esse texto caindo no buraco né de Portia Nelson então a gente tem que se preocupar com isso né de ter ali a consciência de que eu sei a consequência disso não posso fazer se fizer vou me dar mal de novo né e a gente não quer ficar repetindo o erro velho agora nós só aprendemos através dos erros as tentativas e erros então a gente aprendeu a gente não esquece mais quando a gente erra é porque tem consciência daquilo ali que está errando né então quanto menor for a nossa evolução mais a hereditariedade vai agir e quanto mais evoluído a gente tiver mais condições a gente terá de preparar o nosso resgate tanto na escolha das provas quanto na manipulação genética para que a gente venha a desenvolver doenças necessárias ao resgate dos nossos erros das nossas dívidas passadas então o espírito quando ele é mais evoluído ele interfere inclusive na escolha do sexo que ele vai ter e quando ele é muito inferior também quando ele tem uma fixação muito grande numa determinada polaridade sexual aí está nesse meio né aqueles que vivem muito disso né da venda do sexo e tudo eles ficam tão fixados naquilo ali que ao reencarnarem eles acabam inconscientemente manipulando os genes para ter aquele corpo no qual eles são fixados aí vem com uma polaridade invertida para a terra e tem problemas né que provavelmente vão degenerar aí num desvio da sua sexualidade vai não vai estar de acordo com o corpo que carregam né então é uma série de coisas a gente já falou sobre isso aqui em outras em outras oportunidades mas quando ele é bem evoluído ele também pode interferir para o seu bem né na escolha dos genes que vão dar a ele aquela doença aquele problema necessário ao seu resgate tanto que às vezes a gente vê fala-se que a síndrome de Down há um estudo que diz que a síndrome de Down pode ser proveniente de óvulos envelhecidos que quanto mais idosa quanto mais né não é idosa nem velha porque uma uma mulher de 40 anos ela não está velha nem idosa mas quanto mais idade tem a mulher mais envelhecidos estão os seus óvulos e a gente já tratou disso aqui quando falamos do princípio vital porque eles são todos produzidos por ocasião né da reencarnação logo do início eles vão eles são logo formados né quando o corpinho vai sendo formado eles vão amadurecendo e na puberdade eles ficam aptos a procriarem os óvulos da mulher o espermatozoide masculino ele é constantemente renovado mas na mulher não é assim então no caso aí uma mulher de 40 anos ela já vai estar com esses óvulos envelhecidos junto com ela se ela os produziu e os tornou apto ali por volta de 13 14 anos ela já está com mais de 15 anos de vida e esses óvulos também e durante esse tempo todo ela foi perdendo o fluido vital e princípio vital porque isso é da própria natureza faz parte da vida né do processo do ciclo da vida então esses óvulos estariam mais envelhecidos e poderiam gerar aí uma criança com síndrome de Down o que é isso? é uma explicação? é uma explicação? sim a ciência precisa de explicações mas não é uma regra quantos casais jovens saudáveis sem nenhum problema eu tenho conhecido assim né ela inclusive era muito mais jovem que o marido muito mais ela estava com 18 anos na época quando teve o primeiro filho ele estava com 28 parece ou quase 30 mas era o homem não era ela né ela estava com 18 e o primeiro filho deles veio com síndrome de Down nunca foi explicado isso saudáveis tanto que os outros filhos que eles tiveram todos todos três dois ou três que eles tiveram depois nenhum deles contraiu assim só aquele então isso foi óvulo envelhecido claro que não quer dizer aquele espírito manipulou para que viesse no cromossomo 21 né uma anomalia 21 ou 22 não sei a anomalia da síndrome de Down que está ali então ele precisou daquela síndrome ele precisava dela para resgatar então nessa função modeladora o espírito teve essa possibilidade se ele não tivesse seria imposto né alguém escolheria para ele isso né então o DNA aí foi modesto na organização daquele corpinho porque ele interferiu porque cabia ele interessava ele essa interferência então olha isso é a função organizadora do pé-espírito essa função tem o princípio diretor a fim de comandar o desenvolvimento da vida naquela presente encarnação conduzindo morfologicamente os planos de reencarnação estipulados anteriormente no mundo espiritual e que podem ser modificados através da renovação e dos desajustes do espírito encarnado durante a sua existência na matéria então veja bem a gente pode modificar quando não são não são lesões fatais nós durante o curso da nossa vida porque não há destino há desígnios escolha de provas mas como nós vamos lidar com isso vai depender da maneira de nos relacionarmos com as coisas com o mundo com as dores com os problemas todos então a gente pode acrescentar acumular dívida ou saudá-las até muito antes da época então tudo vai depender da organização da nossa vida na terra dessa forma podemos compreender que todas as organizações do corpo humano são constituídas por comandos direcionados pelo espírito através do modelo perespiritual cabe ao perespírito também a função de transmitir para o seu futuro corpo as suas impressões características psicofisiológicas psicofisiológicas e suas potencialidades já adquiridas em outras encarnações às vezes a gente vê um casal com filhos que não se parece em nada com eles parece até que nem é filho deles em tudo é diferente em tudo tem características genéticas fizer o exame vai dar que é filho é pai mãe mesmo mas olhando para a pessoa você não vê ali características da mãe nem do pai ele imprime o que ele quer ali o que ele precisa o que ele precisa ali é necessário que esta família resgate o seu passado delituoso uma vez não existindo o perespírito como força modeladora em um feto o corpo fetal é expelido através do aborto espontâneo sem consentimento ou voluntariedade da mãe ou também através do parto de natimortos assim assim sendo é necessário para a reencarnação a formação do feto a presença contínua do perespírito no processo de modelagem da vida fetal aí entra aquele caso que eu já vou até passar aqui que a gente continua lendo e comenta depois o perespírito ah não essa aqui já é outra coisa vamos voltar aqui isso aí tem alguns oradores estudiosos que dizem que sem um que Kardec já disse está lá no livro dos ex pode existir um corpo que não tem espírito destinado a ele ele diz que pode e esse corpo pode ir a termo ele fala que pode só vai morrer na hora que nascer então aqui está isso ó né é esse corpo fetal ele pode ser expelido né é expelido através do aborto espontâneo sem consentimento ou voluntariedade da mãe ou também através do parto de ná de morte quer dizer ele vai a fim da gestação ao fim da gestação e vai nascer morto se não nascer morto vai morrer na hora que nascer porque ele só vivia pela mãe quando ele for desligado da mãe ele morre ele não tem perespírito ele não tem espírito aí eu já ouvi de vários estudiosos oradores que sabem infinitamente mais do que eu eu respeito a opinião mas eu vou pelo que eu leio lá em Kardec alguns dizem que seria uma massa informe eu ouvi isso de oradores importantes eu não estou negando eu não sei eu estudo pouco perto deles mas Kardec não usa esse termo na codificação não tem essa palavra informe não tem pode dar conotação para isso? pode mas não tem essa palavra lá no original também não tem no original em francês Kardec diz que seria tudo menos uma pessoa mas não diz ali que seria uma massa informe e a genética também carrega essa linhagem humana não é só o perispírito que oferece isso não é só ele que modela essa linhagem humana isso também está presente só que menos então teríamos uma forma humana desorganizada sem organização nos seus órgãos seria por isso que não vive mas eu não posso aqui colocar isso seria uma massa informe porque eu não li isso lá mas eu já escutei de pessoas extremamente estudiosas nessa área inclusive médicos da própria área mas eu só estou aqui passando o que eu aprendo aqui em Kardec e o que não está exposto no livro como as propriedades do perispírito está de acordo com ele aí é diferente então eu não li esse termo informe mas pode existir e ele vai ou ser expelido como está falando aí por conta de uma de um aborto espontâneo agora vamos prestar atenção nem todo aborto espontâneo é isso tá são raros esses fatos não vamos achar que ah eu tive um aborto espontâneo então não devia ter espírito não isso é um caso são raríssimos esses casos onde não tem espírito destinado então a maioria dos abortos espontâneos são outros problemas problemas causados pela organização ginecológica da mãe ou problemas existe até possibilidade do espírito reencarnante se arrepender e ele mesmo determinar a morte do seu corpinho o próprio espírito deixar de organizar através do perespírito seu corpo e ele vai morrer entendeu então são n fatores podemos dizer inúmeros até que a gente não pode contar as razões os motivos pelos quais os abortos acontecem mas existe essa possibilidade sim do corpinho não ter espírito destinado a ele e ele então vai ser abortado por essa razão ou então vai morrer assim que nasceu ou vai nascer morto mas isso é um caso não são casos a maioria dos abortos não é esse caso mas existe esse caso aí como a gente já esticou ali o nosso tempo não dá mais para a gente ficar então olha só semana que vem a gente vai tratar dessa essa parte da imunidade do corpo é muito importante essa função do perispírito ele é responsável através da sua estrutura eletromagnética energética de conservar a imunidade do corpo físico as doenças aparecem nele primeiro as doenças vêm de dentro para fora e não de fora para dentro aí vocês podem falar está doida a maluquinha gordinha está doida quer dizer que eu pego um vírus essa doença não está vindo de fora eu pego um vírus aí o que vai acontecer eu vou ter um processo biológico de infecção eu vou pegar um vírus e vou ter um processo biológico de infecção mas isso não quer dizer uma doença esse processo infeccioso vai curar ou vai me matar mas não é uma doença ele pode se tornar uma doença por conta de que? dos problemas que eu carrego lá no perispírito não foi o vírus o vírus ele vai me matar se eu tiver outros problemas que vão se associar a ele que vão fazer que aquela infecção causada por aquele vírus ou por aquela bactéria se transforme numa doença aí a história é outra não é? então as doenças não vêm de fora a gente é contaminado pelos vírus e pelas bactérias que não são doenças se fossem todas as pessoas que contraem vírus e bactérias ficariam doentes e a gente não vê isso a gente vê aquela pessoa contrai um vírus logo ela fica boa o vírus sai do ciclo dele e ela está ótima tanto que vírus nem tem muito remédio para tratar não tem reação do organismo a bactéria que tem uma virose os médicos adoram esse nome vai lá está com uma barriguinha doendo uma febrinha não se preocupa não amigo 15 dias você está bom isso é uma virose a pessoa sai a gente tem até raiva de se falar virose ou que a gente quer que está doente ou então que a gente quer que ele resolva que ele é uma virose aí a gente fala é porque ele não sabe o que é ele sabe é uma virose é um estado causado por um vírus o médico sabe disso a gente é que acha que ele não sabe ele sabe é causado por um vírus é uma virose e vai passar agora se eu tiver um problema na organização eletromagnética do meu perispírito e ele não sustentar a imunidade do corpo físico aí eu vou pegar uma doença e posso morrer mas aí sou eu não é a humanidade inteira isso é pra semana que vem tá muita paz pra todos que Deus continue nos iluminando e fazendo que a gente enxergue um pouquinho mais além da escuridão em que a gente ainda se encontra muita paz pra todos não é a humanidade não é a humanidade que vem